O programa Tibiano não apresenta jogadas falsas O programa Tibiano não apresenta O programa Tibiano não apresenta O programa Tibiano não apresenta Jogadas falsas Todo conteúdo é retirado Do TibiaCast Jogadas falsas 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 Está começando mais um programa Tibiano. Maiores e melhores jogadas você só encontra aqui, no programa Tibiano. Na posição 5, tudo começa de boa, o pessoal tudo tranquilo na frente do DP de Alahar, nada acontecendo, só que, de repente... Puta, que chumbada, velho. Volta isso aqui, não quero ver essa parada aqui, vamos passar um pano aqui de novo, Castelli. Chegou, sapegou e... Só lamento, velho. É na posição 4, parece que está tudo tranquilo, tudo suave. Estão enchivando o chaote, que agora sim ele vai aparecer, não sei, mas de repente ele enfiou a cara ali, os caras viram o menino e já chumbaram ele ali, já cargaram esse menino, já jogaram o mexicano para trás, ele vai correr para onde é como, em cima do menino, já está ligado o que vai acontecer, um monte em cima do cara ali, puta que bosta, hein, velho. Agora deram um tiro no escuro aí, é correr, vai para a trap, você que não está ligado na trap, você não sabe o que é trap, o que é trap, o que é trap, o que é trap, o que é se esconde e fica trapado, ninguém entra. Você mata os caras em Alahar, você corre lá para cima, onde tem o DL, que é NPC, tá ligado? Você fala Alahar e desce em, e dá uma desce em por você, vai, não acredita em mim que você vai longe desse jeito, viu, velho. Aí o que acontece, você vai subindo lá em cima, você sobe a escada, vai parar lá em cima no cara, e beleza, todo mundo fica lá embaixo, ninguém consegue te matar, tá sucesso, tá salvo, é nóis. Posição 3, tá posição 3, o cara está ali no meio de todo mundo, não tem para onde correr, não tem, então você já fica falando, ah, vai morrer, você está certo, ele vai morrer mesmo, está trapado ali, não tem para onde ir. Ó, tapioca, paraíba, está ali atrás chumbando, encostando ele ali, ó, e o Bob está levando esse dedo do mundo, que está levando e chora, e chura, está até levando e chura nos outros também, olha que cura de verdade. E o Bob continua ali, levando porrada para cima, e está segurando, por enquanto está recalando ali, e chura sai, paladinho o cara ainda, e acha que está tudo de boa, porém, morreu. Mais uma coisa que você não viu rebobir na fita, é que você não ouviu que ele deu o e chura, e chura bravo, estava bravo, o Bob. Véi, você que está de boa agora, pode ficar de cuequinha, sentado na cadeira, você que é menina, por favor, me respeite, coloque um kimono. Aí o mito está ali, e o assassino também está, estão na captura do Matinho, quem vai saber lá eu, né? Mas o mito entrou, se está caçando junto, não sei, só sei que o cara correu. Então vamos analisar a situação, está lá o assassino, e está lá o mito. Tem um fogo para os bichos não catar, e o assassino está no esquema. O assassino desceu e está no rolê, opa, chegou mais um ali. Esse cara, não se sabe, esse é amigo nem nada. Então vamos começar desde já, analisar toda a situação. O cara entrou no respawn, foi lá para cima, desrespeitou, o assassino fez uma interrogação, não estou entendendo nada, o que você está fazendo aqui no meu respawn, você está loucão, está marcando, e o mito também fez uma interrogação, estou entendendo nada aqui também, não estou entendendo nada, agora estou feliz, fez uma carinha, está feliz agora. Aí ele continua em cima do fogo, levando uma porrada de longe, do worker ghoulie, e desceu, e o assassino não desceu, o assassino desceu agora. Agora ele desceu, e ele desceu atrás do assassino também. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Parou de frente, chamou na x, chamou, olhou cara a cara. O negócio é cara a cara, ele fica olhando para o outro ali, o outro também não abaixou a bola, estou olhando para você, olha o olho. Aí ele pegou, subiu, puxou o argolo, e pá, subiu a escada, deixou o olho. Ah, entendi. Então o esquema é um atrapalhar o outro, então é treta. Então já entendeu, então é mito versus o assassino. Então é treta aí, vamos começar até explicar. Arca na agenda aí agora. Você menina, coloca outro kimono. Aí o mito está lá em cima, o outro já desceu, e agora ele falou que vai caçar. Agora eu disse, não, agora não sou o meige macho do rolê, eu vou continuar caçando aqui. Já lorou dois, o mito já foi lá para cima, o assassino correu, subiu a escada, o mito desceu também, e nada acontece aí. E eles ficam nessa de vai e não vai, fica nessa de analisando a situação do outro, até que um vai se zangar e falar, sou macho, eu sou macho, eu vou fazer isso aí. Beleza, o assassino foi lá, carregou a energia no chão, enquanto o mito está na SD para dar aquela fragada no bicho e dar o famoso KS, né? Então beleza. O mito foi lá, ficou de frente para o bicho, deu um derreto no argolho, o argolho virou para ele, ele errou uma magia ali, o assassino foi para lá achando que o bicho ia nele, porque não foi para lugar nenhum, SD, e beleza. E aí, fica nessa? Vamos ficar só nessa, essa é a jogada? Não, vamos analisar, vamos colocar, calma, tenha paciência, vocês estão muito nervosos, velho. Vocês estão muito nervosos, calma, tenha paciência, que ele está vindo com o outro. Aí ele veio com o outro, opa, agora já teve um esquema ali, deu uma magical no meio que é para atrapalhar o rolê do orgulho, e para o orgulho ficar alcançando mais o outro cara, ou quanto o cara fica soltando fumacinho do pé, que não está tendo tempo de soltar os negócios ali. Já errou a magia aqui, e continua nessa, e aí? Aí eu te pergunto, até quando vai ficar nisso? Até quando a gente vai ver essa barbaridade, essa luta? E ganhou o lute ainda lá, o Kayassi está bravo para simular o assassino, o assassino fica ali, e de repente alguma coisa vai acontecer. E assim, eu não estava aguentando mais dessa. Se fosse eu no lugar desse, ou já tinha abrido o PK, ou já tinha feito alguma coisa. Porém, continua a treta ali, aí de repente aparece, ó, Hum, voltou, e voltou que é para a treta, que ele já chegou, já colou no maluco, já abriu o PK, agora o Mito sai correndo, agora sim. Opa, então o maluco já é amigo do assassino, o assassino já vai descendo também, a CD para cima do Mito, o Mito já sai correndo, ela faz um torque e o golo, já tem um monte de fogo no chão, ele vai sair correndo para a caminhada, porque os caras estão atrás dele, é dois contra um, é dois contra um, e você vai ver, daqui a pouco eu levo da galera. Ele faz o que vai, não vai, ele desce, fica lá para baixo, e fica um monte de torque e golo, e agora é treta. E os caras desistiam, os caras da PK desistiam, saiam correndo, aí você fala para mim, está certo isso? Não sei, vamos ver. E os caras continuam correndo para lá, vai para onde? E agora, da PK lá, 180 o assassino, 116 o Mito, e que leve que é o outro que chegou ali agora também? 149, ele falou que era o macho do rolê, falou que era o baladinho macho, baladinho macho no ré, um bagulho aqui, ó. E o Mito está atrás, o cara carcando esse D, e a treta vai ficar aí, agora você vai falar para mim, o Forgada quem? O Mito chegou, será que não roubaram o respawn dele? Ele estava se vingando, ninguém sabe de nada, o Mito fica atrapado, os gatos traparam o Mito, o Mito não consegue sair dali, toma e chora e vence no bambi, tem um 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 bambi, ele pá lá para cima, os caras ficam lá para cima, tentando trapar, fizeram um rato achando que ele não ia conseguir subir, mas não deu certo, e o Mito fica naquela caminhada, que é o que? É subir, dar uma porrada nos dois, para segurar um pouco o peso dos caras, enquanto chega uma galera. Veja que no canto esquerdo está vindo um menino ali, vai ajudar aqui, vai ajudar o Mito, vai ajudar o assassino, o Paladinho, vai ajudar quem? Opa, passou um pano de bando, vai ajudar o Mito, subiu e é treta para o lado do assassino e para o lado do outro, mas você repara meu amigo, que aqui no canto está vindo mais um, e você dá uma olhada e diz que, opa não, isso aí não é nada, deixa para lá isso aí, e os caras continuam na treta, o Paladinho desceu, o assassino também desceu, vai correr, vai tentar sair dessa trap aí, porque agora são três em cima dos caras, contra os dois, e os dois que eram o macho rolando, opa, eu já vi um maluco aparecendo ali no canto, e ele vai saindo correndo, o Mito sai atrás do assassino, e de repente ele pensa, peraí, velho, o outro não está aqui, o assassino vai correr, mas quem abriu o PK primeiro em mim foi o outro, então vamos descer, e ele vai descendo, tem um cara ali com ele, vai vendo que ele está meio nervoso, os bichos estão atrapalhando, e toma, ele é uma trovejada, que é bicho que para na frente e não resolve assim, o Mito não tem muita conversa fiada não, aí os caras estão atrás de quem? Atrás daquele maluco, e o maluco fez quem foi, e voltou para o mesmo rolê, velho, ele ficou atrapado lá em cima, está pecado todo mundo em cima dele, e você vai se vingar, não vai vingar, se o bagulho vai sobreviver, não vai, ele fica nessa de sobe dela, você fica atrapado lá em cima, os caras tem um monte de gira atrás do maluco aí, meu amigo, é paradinho, não vai dar muito tempo de vida não, já está chegando o outro lá com uma mochilinha, chegou com a mochilinha, treta, mochilinha cheia de SD, com sangue no olho, cheia de treta, e vamos resolver essa parada, porque o cara está com o Mito, ou está louco? Calma, os caras já gritou lá no TS, olha eu ver a parada aqui com uma mochilinha, tome numa paralise no maluco, o maluco desceu, tome outra paralise, tome numa uê, tome uma combada, e tome ele no chão, então aprenda que não deve abrir PK, mas não mito, está resolvido. A posição 1 é o monte de maker, é treta dos maker, é treta da galera que está de preto e verde, o que vai acontecer aqui? Estão estivando o Capitão Jack, Capitão Zerevel, Capitão Treta, é cedendo os bichos que a gente quer passar aqui, vai que esses bichos colam na gente, a gente fica porra, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai atrás de ser maluco, e vamos resolver essa parada, primeiro vamos ver o level da galera, vai passar um pano aí, 81, opa, tem o 233 no mês 67, 81, 85, Stark, Capitão Stark, estão estivando ele, e cadê esse cara? E que level que é esse cara? O cara deve ser level alto, porque é treta né velho, para resolver isso daí, e de repente chegou o Capitão Zé Tark, e agora já virou um negócio para ele, ele estava lá no, você sabe que estava no Robocob, você estava na Influenza, você estava no Kotoko, e ele quer passar pelo meio da galera, você está louco, aí no meio da treta, já fizeram o que? Já carcaram a Mejical para cá, ficou no baluco no passado, ele ficou atrapado lá em cima, já colou o bicho, os cara não quer que o bicho fraco, para não aparecer, não sai do nome do bicho, que o bicho não tem nada, no TSD, já fizeram o Fire Elemental, que é para ajudar, Fire Elemental pode, aí pode que não parece o nome do cara, parece o nome do Fire Elemental lá, e é treta para o lado do Capitão, ele fica atrapado, um monte no vizinho, tacando ele, olha o corpo desse tempo, o maluco, e a gente vai resolver isso daqui, como, vamos ver o levo do Capitão, 343, agora se ele vai aguentar, não sei se eu sei como, está forte para o lado dele, ele foi puxando, e opa, foi um cara nosso ali da meia, ó pessoal, ó pessoal, está louco, matou um dos nossos ali, está marcando, vai, matamos o cara, é nóis, se achando que era o tal, mesmo sendo o level alto, você não é imortal, se não tem para onde ir, seu destino já está certo, sua morte será aqui, vamos lá, vamos ver como vai ser, sua missão era matar, e agora vai morrer, e agora, se arrepende da atitude, quando olha no site, vê que morreu o paradobe, mata, 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 lula, lula, rapaz de Deus, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai morrer, meu pecado, então, vai morrer, vamos lá, vamos lá, vai morrer, meu pecado, então, vai morrer, pode parar, não adianta reclamar, mesmo que dentro do violento, você sempre vai me parar, nunca duvido do poder do time pecar, mesmo sendo um level alto, você não vai aguentar, fique atento no perigo que ronda você, você pode vai cantar, um forte como o descido, cheio de marra, chegou querendo mandar, vem o solo contra o time, você não vai aguentar, se arrependeu, ajoelhou, vai ter que rezar, aqui se quer ver, não adianta vai chorar, abro o pessoal, abro o pessoal, abro o pessoal, O Aruma tá lá dentro lá, o que aconteceu? Ele só completou o LX, meus caras, pra puxar a alavanca Os caras que iam dar voltagem foi enrabar ele lá dentro Como se já não fosse difícil passar essa foda ali, eleito Cê fica lá dentro queimando o rabo É seis demas torrando seu rabo É seis demas encolchando você É seis demas encurrando o reino pra dentro de você Então o Aruma fica ali, os caras querem fuder com o Aruma Os caras querem fuder com o Aruma, vão fuder com o Aruma O Aruma não vai passar isso aqui pra dentro não Os caras vêm quer que vai rabar o Aruma O Aruma tá de boa, não mataram o Aruma Então, você esconde seus avós quando falarem pra você Menino, menino, menino Um dia vão te rabar na vida Essa é a verdadeira expressão Te rabando Na jogada bônus a gente vai ver uma coisa que não é tão natural de se ver Lembrando que jogada bônus é jogada bônus Não significa que ela tem que ser uma jogada parecida com o programa É bônus e pronto O que acontece? O Ron quem tá aí apresentando a sua house pra gente Você tá vendo que ele tá dando o look nos negócios Ferumbrasdol, apresentando a casa Afinal, ele tá ostentando com as coisas que ele tem ali E fica a dica pra você também Você que quer ostentar e aparecer na jogada bônus Manda pra gente nossa jogada Como enviar a jogada Como enviar a jogada é muito simples Então fica a dica pra galera Um forte abraço pro Ron que ele não vai entender nada Que é polonês também É outro viado na praia É um fiado da puta Que se foda vai entender nada Ronquem! Eu vou falar pra você Ronquem! Fiado da puta! Não entendeu? Foda-se Eu tô nem aí mesmo Vai entender? Xingo mesmo Aqui é o Brasil É o EBR É o Brasil E aí mano? E aí mina? O programa Tibiano acabou por aqui Mas se liga nessa que eu vou falar Tava eu dando uma olhada nos comentários do programa Tibiano 32 Se acha que eu não olho, eu olho tudo Às vezes né? E teve um carinha que fez um comentário Prometeu que ia ter novidade? E agora não tem nada Tô vendo nada Eu prometi novidade no canal E não dei data de quando vai ser novidade Mas vai ter Fique ligado E OPTSERVER É a puta que pariu da véia Porque sempre que eu olho tem uns carinha É OPTSERVER E eu vou deixar pra vocês aqui embaixo Um vídeo como se fosse uma análise Do que tá rolando no TESTSERVER Do que rolou Do que você já viu Enfim Então você vai ver E dê uma olhada lá Eu gostaria de deixar bem claro pra você Que é TESTSERVER Por mais que você vai olhar E você não é tapado Você já entendeu o que é TESTSERVER É Oh! Mandar um abraço pro Grilo Que acelerou eu Que tem que falar pro pessoal Que é TESTSERVER Senão o pessoal não tá ligado Que o negócio é TESTSERVER Então você vai lá agora No vídeo Clica aqui embaixo no vídeo Do TESTSERVER Vá lá E escreve bem grande Com capesloco Ligado Escreve lá Tô ligado Que é TESTSERVER Manda essa pra nós Lá lá pra ele É treta Então eu vou ficando por aqui Um forte abraço Comenta o vídeo Faça um comentário seu No vídeo aí E se você não gostou Clique em não gostei Mas escreve embaixo Por que você não gostou Que é pra gente poder melhorar E poder te agradar também Tá ligado? Da próxima vez eu apareço pelado aqui Não! TESTSERVER 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 TESTSERVER